Daiane recebe atendimento psicológico na Clínica Escola da Universidade desde dezembro. Ela procurou apoio depois de se separar do marido. Nesse período do divórcio, para não afetar a vida das minhas filhas, que nós tínhamos um ambiente totalmente diferente, que eu ficava por conta delas o tempo todo e eu precisei trabalhar, me ausentar um período maior durante o dia, então eu procurei mais em relação a isso. Se fosse pagar as sessões para ela e a filha de 12 anos, não conseguiria. Quando eu procurei atendimento, eu estava desempregada, então eu não tinha como, condições financeiras para estar pagando. O número de pessoas procurando ajuda psicológica aumentou no último ano. O principal motivo, a pandemia. Só em Goiânia, mais de 4.700 pessoas já perderam a vida para a Covid-19. Acompanhado do luto, muitas vezes tem quadros de depressão, ansiedade e vários outros problemas. Foi por isso que a universidade decidiu abrir as portas para atender também, especificamente, esse público. Pessoas que estão enfrentando dificuldades relacionadas à pandemia, principalmente aquelas que tiveram que lidar com o luto. Elas terão o auxílio de alunos e também coordenadores do curso de psicologia. Nós observamos um aumento da procura pelo nosso serviço, que já é um serviço de psicologia estabelecido na comunidade, mas nesse contexto nós observamos uma procura significativamente maior, motivo pelo qual também nós desenvolvemos projetos mais direcionados a essas demandas. Nesse projeto, existem dois tipos de atendimento. De forma virtual, ou para quem preferir, uma clínica parceira disponibilizou o consultório para alunos do décimo período e pacientes. É uma oportunidade de desenvolver habilidades e competências importantes para a atuação profissional do psicólogo, por meio de atendimentos a questões reais, só que supervisionadas por um professor, por um profissional.